Já faz tanto tempo Será que você não me ama mais? É por isso mata este grande amor Nossos momentos são raros demais E às vezes esqueço que não tem valor Se bem tão cedo você quer dormir Se bem tão cedo diz que está cansada As suas desculpas não aceito mais De hoje em diante não vale mais nada Por isso que sabei que já me cansei Pra viver assim é muito milhante É melhor eu ser um homem parceiro Do que amanhã será Ser um homem errante Se bem tão cedo você quer dormir Se bem tão cedo diz que está cansada As suas desculpas não aceito mais De hoje em diante não vale mais nada Pois se que sabei que já me cansei Pra viver assim é muito milhante É melhor eu ser um homem parceiro Do que amanhã será Se bem tão cedo você quer dormir 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 Se bem tão cedo você quer dormir